bora ele vem ai 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 sei não em ai o cara pegou a arma o cara pegou a arma com medo que eu não sei como isso vem pra ajudar, vem pra ajudar rapaziada pega uma arma e ajuda só eu mano, o salvador o cara pegou a arma com medo que eu mano, mentira isso eu parei bater bem rápido que tudo morrou eu vacilei ali agora caralho para aqui maldito toma a granada quantas esquad ali mano, 2 zé, para ir para cima Chegou mais então, doido Pois é Bora, Luizinho, pneu rochadão Ele tá colocando o pé disso, só pegar um kit aqui Bora, bora, bora Bora lá, bora lá Chanto ainda não Lua tá jogando de controle, pô Tá maluco, pô Agora, mano, agora o bicho vai pegar Olha o lance aqui, ó Agora que eu tenho que levar a mão Então... Cadê, cadê, cadê Bota a cara, vacilão Confiante, tá confiante, menina Tava por aqui, mano Pega um negócio aqui, mano Vê as casas, vê as casas Tá aqui não, mano Tão aqui atrás Tão aqui, ó Aonde, aonde Cadê, cadê Tão aqui atrás do muro Ai, caramba Desce, desce, desce Dei capa Dei capa Rapaziada O filho aumentou Ô, tem colete Três aqui, bora Tô, tô pra qual? Quatro Ah, tá Valeu, Davi Chagas Valeu, mano Obrigado pela moral, mano Tamo junto Grande Davi Deixa eu ver aqui O Jean Emanuel Também tá aí Wellington Souza Galera do Rio Novo... Rio No... Que? Rio Novo Sul Que? Ola Tá de cara Colete 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 Ainda Nossa Travadinha E um coletinho Outro lança mané Outro lança Me dá, me dá Ah, tô eu vou jogar jogar se liga gasta essa bala aqui ó aí você é muito grande tá maluco tá doido eu vou errar toda a rebala que bala quer ver a debatida só gastar uma bala aí eu acho que tá dentro aí cadê o que o lança e para jogar com a balinha o meio difícil fala marido da cacilva cacilda não é cacilva cacilda ninguém é bom dia w não né é porque tem aí eu larguei uma fora aqui ó que vem no top joguei por aqui ó cadê eu quero eu quero aqui ó tudo mais mitado nadar nadar aí tá ouvindo ela é bora ver bora ver tá lá para cima então vem aí silenciador aqui ó me dá me dá não que eu quero botar na daba mais aires stefani fernandes ó aqui eu tô aqui ó ela tá aqui agora vou procurar a bala a bala eu larguei aqui também cadê o silenciador não dá pra já pegar aí já passaram a mão ah foi o elio o elio o elio o elio de almeida já passou a mão isso tem o que é o bocador tem os tafas stefani tá aí vai que bianchi cadê a munição da w agora eu já tô com o desprezo aqui você tem já tô pegou aqui então aqui embaixo aqui embaixo né é ali embaixo perto da é ali mesmo que larguei então procurando sei igual um doido eu tenho que botar a mão até lá no auze bora 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 vamos ver pra onde vai fechar aqui ou aqui ó aí dependendo a gente pega uma só pra trocar rápido aí vem aqui que eu dropo lá ó quem que você arrisca ninguém só mais bala de lança vai lá daí aí eu toco sete bala e a galera que tá assistindo não esqueça de compartilhar mano segue a página aí tamo grosa grosa colete três aqui hein vai pegar nada deixa pra tu a grosa dessa aqui vou pegar o colete quatro deles se solta o colete quatro lá dele tem colete tem colete eu pensei que ele deixou a grosa valeu luifiche um beijo pra você luifiche maria eduarda tá lá joga muito lua obrigado luiz henrique quero te fazer um convite e caraca mano que convite mano vai me convidar vai pagar o que pra mim um refrigerante coca cola joga pelo joystick sim agora agora eu tô pelo joystick o que tem um padrão lá em cima mano o aronha é com o colete o colete três também o geã pedro o grande geã você entende o padrão fala Murilo rodriguez é menino é menino é isso que eu quero saber é menina é menino é menina é menina é menina é menina calma luinho ele é menino é menino ou menina é menino menino Menina É Menina, nossa É, menina Eu tô vendo a voz lá da... Caraca Ai, que trato, meu olho Rafaela Alves, fala Rafaela E aí, tudo legal? Bora, bora Tá bem no meio da safe, mano Nossa, tá calor aqui Tá vendo o sábado? Tem perca de ponto, né? Que horas? É, pesquisa aí no site dele O Alizem trabalha na Garena, pô Ele tá por dentro disso Bora pro bombeiro, bora pro bombeiro, bora pro bombeiro Antes que pega a gente Bora, bora, bora O Alizem vai dar um mole desse? Pô, Alizem, tá pertinho de mestre, Alizem Deu mole desse, vou platina a quatro, velho Dei mole, dei mole, dei mole Caraca, velho Tá maluco O Alizem é maluco Ó, o Alizem, em vez de pegar junto com o Luan Ah, não, mano Porque o Luan joga E joga pro pessoal da live, né? Nem sempre eu... Não, nada disso Quando tu tá... Sempre quando o Luan tá jogando Tu tá junto, oxe É Vem nessa, não Mas ele não pegou mais comigo, não Ele pegou com os caras lá Foi lá Luan pulou o barco É Se eu tivesse jogando com o Alizem Talvez eu não pegasse mestre Não, hein Mas ganha uns pontinhos Antes de subir pra mestre comigo, sim Ganha uns pontinhos Ganha uns pontinhos É, foi, 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 foi Que fala, mano? No squad Vou jogar mina terrestre aqui, ó Sai, porra Temer meu drop pra ver se eu vejo um silenciador aí, mas... Claro Ele vai ver um squad também, mata a gente É Puxa bem Puxa de atá, vou no saco E caraca Ih, é uma empolgação Explodiu minha mina Explodiu minha mina, é Não, aqui Explodiu minha mina Aqui Olha o drone, olha o que aguenta Oxe Vamos lá Oi Oi Tua mina, tua mina explodiu aqui, ó Oxe Ih, papai O que que eu queria O que é? O que é? Quartiza, hein? Eu, eu, eu 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 Eu vou te levar pra aqui, ó O que é? O silenciador, daí Ô, papai Tô procurando o cara aqui, mano Não, aqui não Eu dei a... A tia, depois aí A W sem silenciador Não tem como jogar, não Sério mesmo É, ninguém Fala, Rafaela Jefferson, Riana Jean, Pedro Janilis, Brasil Luan Vamos XU, mano XU, mano Vou de X tudo já, já Vamos X tudo ali Mano, cara Tô cheio de fome Falar X tudo O cara Eu quero falar Vamos de X1 Não, mano Vamos X tudo, mano Vai, né X1, rapaz Amanhã vai ser Vê lá no meu Instagram Vou sortear 10 pessoas Pra ganhar As novas Ai, ó Então bota teu Instagram Lá nos comentários Lá Pra galera ir lá Seguir lá Vai ter 3 mil Lá Menos de 2 semanas Lá Custando os vídeos Caraca, bro Você é o bichão Mesmo Onde fechou? Dá pra ficar aqui Dá pra marcar um Daí, VK Tá O cara Tá travando Por quê? Olô Eu vou te ensinar A jogar Ah, mano Você quer me ensinar A jogar? Jogador Pra play Não quer dizer Que eu sou noob Mas também Eu sou noob Mas, porra Não sou Opa, opa Opa Caraca Eu fiquei brincando Em cima da mesa Pô, Luan Primeiro Não, primeiro Tô vendo Só que a grana Vai cantar Sai da porta Sai da porta Não sai da gelada Na porta não Sai da porta Ei, caraca Mera É essa aqui, mano Já entrou Já Ele Eu joguei gelo Joguei gelo Vem Valei Passei da porta Mas, valei Passei da porta Olha a bomba Olha a bomba Vai quebrar de novo Olha a outra porta Lá Olha a bomba Olha a granada Aí, derrubou Caraca Deixa eu subir Não Então eu tô lá A minha Tá aqui Vem Bora, vem a outra Que vem a próxima Vem Próximo Próximo? Qual o próximo? Bora A minha sessão Venha Tá aberta a sessão Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Tô falando Alizei Sai da porta Não, ele tem que Ficar na porta Pô O cara lá Torou ele todinho Lá Ei, Galo Bora Vamos ver Que é a dor Que é a dor Que é, Alizei Desce Desce Tá atrás Do muro Meu pintal Meu pintal Alô Alô Ai Eu tinha meado Esse aqui Sai 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 Caraca Meu Deus Ai meu Eu peguei Você em gelo Eu peguei Eu peguei Calma Eu peguei Mariana Ai meu Bora Pra ponte Pra ponte Pra ponte Pra ponte Pra ponte O que? Pra ponte Pra ponte Ai Toda a subida De capa Vagabro É Agora morre Parcer Pé Oxi Oxi Olha os caras Olha os caras Parando a gente Lá do outro lado Lá da rua Tascou A minha internet Bugou Olha os caras Do outro lado Da ponte Dá pra subir Calma Calma Dá pra subir Capa Tranquilo Caraca Caraca Relato 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 Deixou pra nós Deixou pra nós Tá bom Ver onde eu tô Ah Claro Deixei Minha Deixei Onde está o Lizei Lá O que que tu tem a dizer Sobre isso Lizei Tô prestando atenção Aqui na Vai dar tiro à toa Vai dar tiro à toa Que eu tô com o nome de gelo Ah o Lizei Tá lá embaixo O que que você tá fazendo Aí Pargaré Não deu tempo De vir pela ponte Porra Mas você não Não deu Tu tava do nosso lado Ali velho Olha como eu vou aí Deixa eu lá Deixa eu lá Me liga doido Olha eu Olha eu Doido É o panacão lá Essa jogada Vai pro canal Essa vai pro canal Mano Essa vai Mas tem ninguém Que velho